Agora eu não vou botar pra ser conhecido aí, fuda! Reggae Life O canal top do reggae maranhense Aí, vai! Reggae Life O que é isso? O que é isso? Reggae Live, o canal top do reggae maranhense. 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 Isso é bom. Eu vou dar um bom dia. Eu posso mostrar minha amor e amor Mas o que eu quero dizer Eu posso dar uma espécie de amor Oh, baby Eu vou dar uma espécie de amor Para fazer seus sonhos come true Mas o que eu quero dizer A espécie de amor Por mim e você Eu posso mostrar minha amor E eu cheguei bem na área Nossa coisa mais linda Como é isso? Essa aqui já foi Essa aqui já foi O Eric Estrela Tocou até agora há pouco Mas você sabe Que o piano não pode ser atravessado em nós Cheer two Ai, eu bebo no regeler Yeah E estou lá do sol Ah, o que passa? Over and over again Over and over again Over and over again Yeah, you make me feel I'm alright Oh, my... Ah, eu cheguei até agora há pouco Quando a estrela começou a tocar O Eric Estrela nunca tocou O melhor do regueiro Nunca tocou Escreve aí Reggae Live O canal top do reggae maranhense Eu sou o Cabela Briga Escreve aí Over and over again Over and over again Escreve aí Yeah, you make me feel good I'm alright You put me in the good mood I'm out of the sky 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 Girl, you make me feel nice So nice You put me in the good mood I'm in paradise I like what you're doing, girl I like what you're saying now You put me in the good mood All you gotta do right now I'm out of the sky I'm out of the sky Over and over again Over and over again Escreve aí Over and over again Reggae Live O canal top do reggae maranhense O canal top do reggae maranhense O canal top do reggae maranhense Yeah, you make me feel good I'm alright I'm out of the sky You put me in the good mood You love me You love me I like what you're doing, girl I like what you're saying now All you gotta do right now I'm out of the sky I'm out of the sky Over and over again I'm out of the sky I'm out of the sky Over and over again Escreve aí Over and over again Over again Seqüência demonidora 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 No comando da sequência demonidora Liga 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 Só pode dizer que esse aqui também O app tocou Mas quem está no comando E você sabe que a história muda E fica diferente Então, portanto, vá te ligando Porque essa coisa é Mais linda do planeta E vamos lá cuidar Porque o sucesso toca Ação! Reggae Life O canal top do reggae maranhense Reggae Life Porque não ganha no� This is how I met you on the street It's already I've removed Armor At the top of your head 100ml Don't pute 1,2,1,3 monthly points five ONE işte O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando ele quer então. Vamos ver!